A troller anunciou o lançamento do TX4, novo modelo da sua linha equipado com transmissão automática e estilo exclusivo, que chegou ao mercado em dezembro. O troller TX4 foi exibido inicialmente como conceito no Salão do Automóvel de São Paulo em 2018, que atraiu muita atenção do público tanto pelo visual diferenciado como por ser o primeiro da linha com transmissão automática, o item desejado por muitos fãs da marca. Na parte mecânica, o modelo introduz como novidade o diferencial traseiro blocante com acionamento elétrico que aumenta a performance em pisos irregulares, transmitindo torque contínuo para as rodas mesmo que uma perca a aderência, de modo a garantir a máxima tração. Música